Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Evans. Eu sou o Paulo Evans e a gente está falando aqui, ó, diretamente e ao vivo do Cristal Filmes. E hoje a gente trouxe um assunto muito importante, que é a produção de conteúdo para a internet. E por que para a internet, gente? Eu acho que ficou bem claro nessa pandemia que quem não está na internet não existe. É isso, Renata? É, e produção de conteúdo é muito importante hoje, né? Porque gera engajamento, gera relevância, gera autoridade e conexão com o seu público. E é uma maneira de uma empresa se diferenciar ali do seu concorrente, gerando mesmo essa conexão, essa empatia ali com seus possíveis clientes, né? Com o seu público. Mas vamos direto então, qual o conteúdo que mais funciona na internet? Bom, existem várias pesquisas, né? De grandes players, inclusive como o Google, que já falam que a produção de vídeo é o conteúdo que mais engaja ali com a internet, que mais é engajado com a audiência, né? É, mais impacta as pessoas, né? Porque o vídeo, ele, diferente de um post estático, ele tem a emoção, né? Do áudio, enfim, as vinhetas. Você consegue... as pessoas estão acostumadas a assistir vídeo, né? Veja por você, quantas vezes você não entra no seu celular por dia pra ver ali o seu Facebook e toca um videozinho, dá um play num videozinho, no Instagram você recebe seus vídeos, ou entra diretamente no YouTube mesmo e acaba vendo vídeos ali dos seus conteúdos prediletos, enfim. O vídeo já faz parte da vida das pessoas na internet. Exato. E assim, a gente fala em empresas, né? Existem vários tipos de vídeos que podem ser realizados, né? O vídeo institucional, os vídeos comerciais que vão pra TV. Se falava muito em vídeos de conteúdo, né? Aqueles videozinhos cortos, mas hoje está sobressaindo um tipo específico de vídeo, né? É uma febre, né? É. A gente chama de videocast. Videocast. Vlog. Vlog, que ficou muito comum. Por quê? Porque quando começou a pandemia, já existia antes isso, né? E era muito comum os podcasts e os videocasts que as rádios, como a Jovem Pan fazia, punha o pessoal numa mesa e transmitia ao vivo, né? Mas quando começou a pandemia, teve a febre das lives, né? Que os artistas começaram com as lives e foi muito interessante porque no começo tinha muitos erros, né? E todo mundo dava muita risada porque ao vivo realmente é isso que acontece. E é difícil mesmo você fazer um material ao vivo. Mas isso foi se aprimorando, né? Sim, sim. As pessoas começaram a perceber que dava muito resultado fazer essas lives. Gerava muita conexão. E começaram a profissionalizar, né? Com equipamentos, com sistemas de transmissão. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está aqui produzindo esse conteúdo através desses sistemas, desses equipamentos que estão todos aqui, né, Paulo? É, o legal é assim. Hoje você tem uma grande vantagem de ter facilitado essa linguagem, né? Então, a comunicação com quem assiste é muito mais leve, é uma conversa. As pessoas sentem presentes ali no ambiente que você está transmitindo esse vídeo, né? Essa live que depois vira esse conteúdo, né, Renata? Exato. E assim, tem muitas vantagens fazer esse tipo de conteúdo, né? Primeiro porque você está fazendo ao vivo, está gerando ali a conexão com o seu público ao vivo. Esse vídeo fica gravado. E depois você pode editar esse vídeo e cortar em pequenos videozinhos para carregar nas redes sociais. Desses vídeos você cria conteúdos de posts estáticos ali com os insights que você tem, né, do conteúdo. E fora que a maior vantagem, Paulo, é a questão do custo, né? É, não tem dúvida, né? É interessante porque hoje em dia as pessoas realmente vão muito atrás do custo, até pela necessidade, mas porque também já virou uma política, né? Então, se você tem um bom serviço com um custo bom, ele vai ter uma prioridade para você contratá-la, né? Mas por que esse custo é tão diferencial nessas lives, nesses videocasts, né? A gente chama de live, mas é um videocast mais ou menos feito como se fosse uma live. Para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo, gravando esse vídeo agora, e são três câmeras que estão na frente da gente, né? A gente está vendo aqui as três câmeras, uma ilinhazinha ali de edição, um monitor, e o Guilherme, que é o técnico, está fazendo o corte ao vivo. Então, quais as vantagens e por que a gente consegue chegar num custo mais acessível? Porque o vídeo sai praticamente pronto. Então, a gente terminou aqui com essa conversa, a gente já vai para a ilha da edição para fazer alguns detalhes e já está pronto. O vídeo já dá para ser carregado no YouTube ou na plataforma que você quiser, e também feito os cortes, enfim, você consegue fazer as pílulas, fazer os vídeos que a Renata citou. É muito legal, é muito fácil, muito prático, muito eficiente e está bombando esse tipo de vídeo. E não esqueçam desse nome, hein? Videocast. Ou Vlog. Então, conte conosco, nós somos o Cristal Filmes. Muito obrigada.